Saudações, jovens gafanhotos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e o vídeo de hoje é aquele vídeo que eu prometi que faria se nós batêssemos a meta de 26 mil inscritos e batemos a meta de forma muito rápida, já quero agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal nessas últimas semanas, galera. Então o vídeo de hoje é sobre a Tori Nichols, essa personagem controversa do universo de Cobra Kai que conquistou uma legião de fãs, assim como o Hulk também, o Falcão, que é um personagem que não foi mostrado como um bom exemplo, mas que teve a sua redenção. E o vídeo de hoje eu quero contar um pouco sobre a história da Tori, as suas motivações e quem realmente é essa personagem. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. O pouco que sabemos sobre Tori Nichols mostra que ela teve uma infância muito pobre e a sua mãe ganhava a vida como garçonete para sustentá-la. Eles passaram tanta dificuldade que a mãe da Tori trazia sobras de comida do restaurante para alimentar os filhos. Uma noite, ela foi pega em flagrante levando as sobras de comida para casa, que de qualquer forma seria jogado fora pelo restaurante. O gerente do estabelecimento não teve nenhuma compaixão e a demitiu do emprego, a acusando de roubo. Vendo o sofrimento da mãe, que não tinha muito o que fazer para ajudar a sua família, a Tori já entendia o que estava acontecendo e, diante de todas, a injustiça passou a carregar uma revolta e agressividade, tornando-a uma adolescente problemática que estava disposta a lutar contra qualquer um que cruzasse o seu caminho. A Tori não baixava a guarda para ninguém e ela tinha sempre a certeza de que o mundo sempre seria traiçoeiro e não seria simpático com ela. A vida levou Tori Nichols a um caminho que a colocou dentro do dojo de Karate Cobra Kai, ainda liderado por Johnny Lawrence. Uma das primeiras frases marcantes da personagem é Eu gosto de desafios. Ao ser questionada por Johnny Lawrence, se realmente a Tori teria coragem para se manter dentro do dojo. E o Johnny logo apelidou de Pequena Miss Hotshot, zoando com a beleza da personagem. Johnny pede para o seu melhor aluno, Miguel Dias, fazer as apresentações no dojo e Tori já mostra que é uma lutadora selvagem e habilidosa, impressionando a todos ao desferir alguns golpes violentos contra Miguel. E a Tori é derrubada e, mesmo imobilizada pelo Miguel, ela consegue dar um contragolpe, conquistando a confiança de todos os alunos, enquanto o impiedoso John Kreese a observa com seu olhar de satisfação. Lá no Cobra Kai, ela cria um laço de amizade com Aisha Robinson. Também ela desenvolve uma rivalidade com a Samantha LaRusso, quando ela acusa a Tori de roubar a carteira de sua mãe. O que Tori considera uma grande injustiça e faz ela ficar com ainda mais certeza de que todo mundo estaria contra ela. Samantha LaRusso ainda age de forma muito provocativa com a Tori e acaba desafiando a Aisha e empurrando a pobre da Aisha. O tempo passa e Tori ajuda Miguel a superar o seu rompimento com a Samantha e eles acabam iniciando um relacionamento. Mas após flagrar Miguel e Samantha, a Tori decide punir a Samantha, o que incluía ameaças, perseguição e tudo isso fez ainda aumentar ainda mais a rivalidade entre os Dojos Cobra Kai e Miyagi-Do, algo que teria consequências graves. Tori decide usar tudo o que aprendeu no Cobra Kai contra Samantha e contra o Miyagi-Do e era exatamente esse o plano de John Kreese. Até que essa rivalidade acaba gerando uma briga generalizada na escola. Os Dojos se enfrentam agressivamente. Tori usa o seu bracelete e acaba ferindo gravemente Samantha, enquanto Robbie, outro personagem perdido em autodestruição, acaba golpeando Miguel, que cai de uma altura assustadora, acaba fraturando a coluna e entrando em coma imediatamente. O grito de horror de Tori mostra que ainda há amor dentro dela, mas as consequências para o campeão Miguel trazem um fardo de culpa que a Tori irá converter em ódio contra Samantha Larusso. Assim como muitos outros alunos, Tori acaba sendo punida. Ela é expulsa da escola e fica em liberdade condicional, não ficando presa somente porque ela precisava cuidar da sua mãe doente. As trágicas consequências fizeram Tori abandonar o Cobra Kai e ela passou a trabalhar em dois empregos para pagar o aluguel e ajudar a sustentar a sua mãe doente e o seu irmão. E mais uma vez as consequências e o acaso da vida acaba golpeando Tori novamente. Mesmo querendo ficar longe de problemas e focada em ajudar a família, Tori passa a sofrer assédio do Senhor Hill, aquele que cobrava o aluguel da casa onde ela residia. E ele prometeu chamar o agente da condicional caso a Tori resolvesse denunciá-lo. E esse é o momento que você deve se colocar no lugar da personagem. O que você faria se fosse a Tori? Olha tudo que ela passou até agora. Tori não precisou fazer nada porque John Creeze percebeu o abuso e deu um jeito no sujeito. A Tori não precisou se preocupar mais com o aluguel, mas ela tinha uma dívida com o John Creeze. Tori Nichols está de volta no Cobra Kai, desta vez sem Johnny Lawrence, Aisha e Miguel. Tudo se resumia à vingança contra o Miyagi-Do. E Tori está de volta para mais uma jornada de vingança e punição contra aqueles que ela considera seus inimigos. A trajetória de Tori mostra que mesmo com decisões certas, erradas ou sem tomar nenhuma decisão, ela terá um caminho longo, sombrio e solitário. Ela acaba novamente se envolvendo em uma outra briga generalizada, desta vez invadindo a casa de Daniel LaRusso e lá ela tem o acerto de contas com a Samantha. Tori havia deixado Samantha com uma espécie de síndrome do pânico e Samantha LaRusso estava completamente em pânico e sempre lembrava da sua briga com a Tori. E desta vez Samantha LaRusso teve coragem de enfrentá-la. A briga na casa da família LaRusso não decidiu essa rivalidade entre Samantha e Tori e isso deve ser desenvolvido nas próximas temporadas. Mas será que a Tori agora vai ter a sua redenção na próxima temporada? Qual será o novo caminho da personagem na quarta temporada? Porque até agora nós só vimos muito sofrimento e dor para essa personagem. Será que agora ao lado de Robby a Tori terá um novo caminho de autodestruição ou juntos eles poderão se apoiar um ao outro e ter uma redenção juntos? A série Cobra Kai já nos provou várias vezes que ela se trata de redenção. Ela não fala de herói nem de vilões. A série Cobra Kai mostra que todo mundo pode ser herói ou pode ser vilão. Vai de acordo com cada decisão e cada circunstância que a vida coloca aos personagens. E eu finalizo esse vídeo com algumas frases clássicas de Tori Nichols. O mundo não mostra misericórdia, então por que deveríamos? Algumas pessoas têm uma vida boa, mas o resto de nós. Nós temos que lutar por cada centímetro do que é nosso. Não apenas para marcar um ponto, mas para tudo. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui nos comentários qual é a sua expectativa para a Tori na próxima temporada. O que você acha dessa personagem? Será que ela é uma vítima? Será que a Tori é realmente uma vilão? Eu quero saber a opinião de vocês. Não deixe também de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para ficar sempre por dentro das últimas novidades da série Cobra Kai. Porque vocês sabem que aqui eu procuro sempre trazer em primeira mão um conteúdo de qualidade sobre a série para vocês. Aqui é de fã para fã. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!